Não adianta me enganar com esse teu olhar profundo Já cansei de viver sempre esperando por você Os teus olhos já não mostram mais aquele amor sincero Por favor me deixe em paz porque sou eu que não te quero Não, eu não posso mais viver assim com você Pois o teu amor não me satisfaz e já não vale nada Deixa, eu estou indo embora Vou deixar nessa hora toda a ilusão que eu vivi Deixa, não vou mais correr atrás Não adianta mais Um cara que te esqueceu Deixa, eu estou indo embora Vou deixar nessa hora toda a ilusão que eu vivi Deixa, eu estou indo embora Não adianta mais Um cara que te esqueceu Não, não posso mais viver assim com você Pois o teu amor não me satisfaz e já não vale nada Deixa, eu estou indo embora Vou deixar nessa hora toda a ilusão que eu vivi Deixa, eu estou indo embora Deixa, eu estou indo embora Não, não vou mais correr atrás Não adianta mais Um cara que te esqueceu 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 Tchau.